Música Renato Antunes repercutiu uma reunião com aprovados no último concurso da Prefeitura para o cargo de agente administrativo escolar Então faço um apelo ao secretário Alexandre Rebelo, juntamente ao prefeito Geraldo Júlio que a gente possa de fato procurar, vereador, uma brecha no orçamento e fazer as nomeações que precisam ser feitas Esse pessoal estudou, fez o concurso, vereador Aerto Luna e nada mais justo que sejam nomeados Eu sou concursado também do Governo do Estado e eu sei o que é essa angústia de estudar, fazer um concurso e ficar esperando Nós temos duas situações, eles querem trabalhar e mais do que isso a escola precisa, vereador Jaime Esfora, desse profissional Então faço um apelo para que agora na revisão do nosso orçamento quadrimestral nós possamos ver que nós estamos abaixo do limite prudencial e fazer essa nomeação que é boa não apenas para aqueles que querem trabalhar mas sobretudo para as nossas escolas que precisam desses profissionais Então fica aqui meu registro, em nome da Comissão de Educação da vereadora Ana Lúcia também que recebemos essa comissão para que de fato a gente possa lutar pela nomeação que nada mais é do que um direito adquirido e que precisa de fato ser efetivado E aí E aí E aí